Fala meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o Danilo, vocês estão aqui no canal Dan F. Santos. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Nosso canal é um dos canais brasileiros que mais tem conteúdo sobre homologação de drone, pessoal. E hoje não vai ser diferente, tá? Estou trazendo aqui mais um vídeo pra vocês de homologação de um drone, que foi bem requisitado nos últimos meses aí pra mim, tá? E agora eu estou trazendo aqui o conteúdo pra vocês. E eu estou falando do DJI Air 3, pessoal. Sim, esse drone magnífico e possui até inteligência artificial, né, pessoal? É um drone muito bacana, tem muita gente comprando esse equipamento e muita gente me solicitou um vídeo de homologação do mesmo, tá? Muitas mensagens chegaram no meu privado, né? No nosso grupo lá do WhatsApp, tá? Já deixo a dica, se você ainda não faz parte, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? É só você clicar e participar. O grupo está enorme, está crescendo cada dia mais. Tem muita gente bacana nesse grupo. O pessoal entende bastante sobre assuntos de drones, tá? Então a troca de experiência lá é muito legal, tá? E antes da gente iniciar esse vídeo aqui, eu já quero pedir pra você, uma gentileza, não deixa de se inscrever no nosso canal, pessoal. Estava olhando os insights aqui do nosso canal e ele tem potencial pra ter muito mais inscritos, tá? Muita gente vem aqui, assiste nossos conteúdos, mas acaba esquecendo de se inscrever, tá? Então isso é muito importante, isso ajuda muito aqui o nosso trabalho, tá? E faz com que a gente possa estar trazendo mais conteúdos pra vocês aqui, tá, pessoal? Sobre drones, tá bom? Então não esquece, clica aí no botão se inscreve, ativa o sininho de notificação também. Isso é muito importante pra que você receba sempre todos os conteúdos que a gente posta aqui no nosso canal e fique sempre por dentro de todos os assuntos, tá? Então se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa um likezão aí no vídeo também pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, porque esses vídeos ajudam muitas pessoas, tá, pessoal? Nosso canal já ajudou mais de 130 mil pessoas a homologarem seus drones e registrarem, deixarem seus drones de forma legal pra operação legal aqui no Brasil, tá bom? Então dá essa força aí pra gente, esses conteúdos dão trabalho, então toda ajuda é bem-vinda, tá? E pra você que quer ajudar de alguma forma a mais, também tem o botão valeu demais aí no canal. É só você clicar e você escolhe um valor simbólico pra estar enviando para o canal pra ajudar na produção desses conteúdos e dá bastante trabalho, tá, pessoal? E ajuda a vida de vocês aí, com certeza, tá bom? Então sem muita enrolação, vamos começar o nosso vídeo aqui de hoje trazendo pra você aquele passo a passo que só aqui no nosso canal tem todo detalhado com todos os arquivos disponíveis pra que você possa fazer a homologação do seu equipamento se tem dor de cabeça, certo? Então, pessoal, outra dica, se você precisa desse trabalho de homologação e registros, nós também realizamos, tá? Temos uma equipe aqui pra fazer esse trabalho. Se você estiver interessado em fazer, se você não tiver tempo pra realizar esses processos, é só você entrar em contato, tá? O link do nosso WhatsApp está na descrição do vídeo. É só você clicar lá, vai ser direcionado lá pro nosso WhatsApp comercial e iremos te atender, tá? Te passar todas as informações necessárias para que você deixe esse processo em nossas mãos e não se preocupe com nada. Apenas você vai aguardar que o processo seja finalizado e iremos deixar o seu drone totalmente legalizado para operação legal aqui no Brasil, tá bom, gente? Então se precisar, não hesitem, nos chame aí no WhatsApp que temos uma equipe pra te atender, tá bom? Então vamos pro vídeo, pessoal. Vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, como vocês já sabem, né? A gente já tem vídeos aqui no canal ensinando a fazer a parte do cadastro aqui no Mosaico. Se você não fez o seu cadastro ainda, acesse alguns vídeos das nossas playlists aí, tá? Principalmente a playlist de informações e tutoriais e aonde estão todos os vídeos de homologação dos drones, tá? Vocês podem acessar o vídeo de homologação do DJI Mini 2 e também o vídeo do DJI Avata. Nesses dois vídeos tem o processo pra fazer o cadastro, tá? E eu vou estar criando um vídeo específico apenas sobre o cadastro aqui no Mosaico pra ficar mais fácil pra vocês também, tá? Porque tem muita gente que acaba se confundindo aí na hora de fazer o cadastro por mais simples que ele seja, mas às vezes a pessoa esquece de clicar uma informação ali, de selecionar uma informação correta e não tem o cadastro aprovado, tá? Então vou deixar um vídeo aí também pra vocês conseguirem realizar o cadastro de vocês. Nesse vídeo aqui a gente só vai abordar o assunto da homologação do drone, tá? Então, pra você que já tem o cadastro, você vai fazer o seu login com o seu CPF e a sua senha que a Anatel enviou pra você por e-mail, tá? E pra você que não tem cadastro, clique aqui em não sou cadastrado e realize o seu cadastro conforme estão nos vídeos aí do nosso canal também, beleza? Eu vou logar aqui e a gente já volta lá na tela inicial. Voltando aqui na tela inicial, pessoal, iremos selecionar aqui a opção declaração de conformidade e requerimento e aqui nessa próxima tela, pra você que está fazendo o seu primeiro processo, não vai ter nenhuma informação, tá? No meu caso, eu já tenho um drone homologado aqui, que é o meu DJI Mini 2 e quando você tiver com o seu drone homologado, ele vai aparecer desta forma aqui, tá? Vai ter a informação do número do seu requerimento, o número do seu certificado de homologação, a data de validade do mesmo e a situação do status da sua homologação. No caso da minha aqui, ela está emitida, tá? Quando você mandar a sua declaração pra análise, esse status aqui vai ficar em análise, tá? Caso a sua homologação sofra alguma exigência da Anatel, esse status aqui vai mudar para em exigência, tá? E quando você está preenchendo a sua homologação, esse status aqui vai ficar em preenchimento. Então, pessoal, quando vocês quiserem acompanhar a situação do requerimento de vocês, é só entrar nessa página aqui, tá? Da declaração de conformidade e requerimento e olhar a situação em que está a sua homologação, tá? Aqui tem alguns campos que eu vou falar pra vocês também, bem rápido aqui, tá? Esse campo aqui de lupa é pra você visualizar sua declaração, depois que você enviou, se você quiser ver, se você colocou tudo certinho, você consegue visualizar por aqui, tá? Esse campo aqui, ele só vai estar habilitado pra quem já tem a homologação emitida. No meu caso aqui, é um campo para edição da homologação, tá? Isso aqui também é muito utilizado quando você vai fazer a renovação da sua homologação, caso a data de validade já tenha vencido, e caso você esteja com o seu drone retido lá na Anatel, né? Na fiscalização, quando você receber o drone, você precisa enviar as fotos do seu drone, né? E o número de série pra Anatel. E você vai fazer isso através desse botão, tá? Você vai clicar aqui em editar, vai colocar lá a opção que você está alterando os dados gerais da declaração e vai anexar as informações que precisa, tá? Também tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse processo. Nesse outro campo aqui, você visualiza o histórico do seu requerimento, você aqui tem um histórico detalhado de tudo o que aconteceu, de tudo o que você preencheu, tá? Inclusive a situação atual da sua homologação. E o último campo aqui é o campo para imprimir a sua declaração, tá pessoal? O seu certificado de homologação. Você clica aqui, escolhe o país aqui, no seu caso Brasil, né? Quando você clicar aqui, automaticamente ele vai fazer o download do seu certificado de homologação, tá bom? Então vamos lá, vamos cadastrar uma nova declaração, clicando aqui nessa opção, cadastrar declaração. Aqui nesse campo, pessoal, iremos solicitar, é muito importante, tá? É onde muita gente acaba se confundindo aqui, tá? A homologação que a gente faz é de importador para uso próprio, sempre, tá pessoal? Então você vai selecionar esta opção de importador para uso próprio e aqui você vai especificar o seu CPF para você fazer o filtro das suas informações, tá? Eu vou colocar o meu CPF aqui e a gente já volta na tela. Após digitar o CPF de vocês, vocês vão clicar aqui em filtrar resultados e ao clicar em filtrar resultados, eles vão puxar os dados que você cadastrou aqui no Mosaico da Anatel, tá? É só você selecionar seus dados e clicar aqui em salvar. Nessa próxima tela aqui, pessoal, de fabricante, iremos colocar o código da DJI, tá? E deixo já uma dica aqui para você. Se você tem outros drones, antigamente a gente preenchia esse campo de origem aqui também, tá? Hoje em dia não é mais necessário estar preenchendo isso aqui. Então você precisa preencher apenas essa primeira aba aqui. E o código que você vai digitar da DJI é o 6500, tá? Quando digitar o código 6500 vai aparecer aqui o nome da DJI. É só você selecionar e clicar aqui em filtrar resultado. Automaticamente já vai aparecer as informações aqui embaixo. É só você selecionar e selecionar aqui a opção salvar. Quando você clicar em salvar, ele vai gerar um número de requerimento, tá? Esse número de requerimento vai ser enviado para o seu e-mail. É só você clicar aqui em confirmar. Nessa próxima tela aqui de produto, pessoal, iremos já começar adicionando um novo campo aqui. Clicando nesse maisinho. Automaticamente ele vai adicionar um novo campo porque iremos especificar o modelo do drone e o modelo do controle, tá? E o nome comercial de ambos os produtos. E aqui um detalhe importante, tá, pessoal? Aqui eu coloquei o modelo do drone, tá? Que é esse daqui. E o nome comercial do mesmo. Esse drone, ele vem com dois controles, né? Um é o RC331, que é o novo controle DJI RC2. É o controle novo com tela, tá, pessoal? E aqui embaixo o RC151 é o DJI RCN2, tá? É a nova versão do controle RCN2. É o controle sem tela, tá bom? Então, como esse drone, ele vem com esses dois controles, você precisa acrescentar aqui apenas o controle que veio com a versão do seu drone, tá? Eu só coloquei os dois aqui pra mostrar pra vocês e temos duas opções, tá? No caso desse exemplo aqui, eu vou fazer com o controle RC331, que é o controle com tela, tá? E aqui um detalhe também. Caso vocês queiram excluir algum campo, caso vocês adicionem a mais, é só clicar aqui nesse X e ele vai automaticamente excluir o campo novo, tá? Então, vamos deixar aqui com o controle RC com tela, tá? E aqui embaixo, e aqui em cima, o modelo do drone, tá bom? E aqui, pessoal, em tipo de produto, iremos selecionar a opção transeptor de radiação restrita. É só você clicar com o T do teclado e automaticamente ele já vai descer pras palavras com o T, tá? E aqui você desce um pouquinho e você já vai achar a opção transeptor de radiação restrita, tá? É só procurar aqui com calma. Ela está aqui, tá? É só selecionar. E está feito, tá? Aqui eu gosto de deixar também um detalhe importante, tá, pessoal? Na frente aqui do modelo, eu sempre coloco entre parênteses o que é o drone, tá? Embaixo, o que é o controle. Porque dessa forma já facilita também, né? Então, eu deixo sempre dessa forma que vocês podem fazer da mesma forma, tá bom? E agora vamos avançar para a próxima tela de especificação. É só clicar aqui em salvar. Aqui nessa tela de especificação é onde iremos acrescentar as faixas de frequência que o drone opera, tá? No caso, o DJI R3, como todos os outros drones aí da DJI, os controles, tanto com tela como sem tela, ele já vem com homologação de fábrica, tá? Neste caso, a gente não precisa informar as faixas de frequência do controle, apenas do drone, tá bom? E nesse drone aqui, pessoal, no caso, são 21 faixas de frequência, tá? Essas faixas de frequência vão estar no arquivo TXT, na descrição do vídeo, como vocês que já são seguidores aqui do nosso canal, já conhecem, tá? Na descrição do vídeo tem todas as informações que vocês vão precisar para fazer a homologação do drone de vocês, tá? Todos os arquivos já vão estar prontos em formato PDF e com tamanho de, no máximo, 10 megabytes para vocês utilizarem, tá, pessoal? E às vezes as pessoas têm muitas dúvidas. Me chamam muito aqui perguntando aonde que conseguem baixar o certificado do drone, aonde que conseguem pegar o manual do drone. Pessoal, todos os arquivos que estão na pasta podem ser utilizados, tá? Eles são de uso geral, não é uso específico para uma pessoa, tá bom? Então você pode, sim, utilizar todos os arquivos que eu deixo dentro da nossa pasta lá do Google Drive compartilhada aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, eu vou adicionar aqui algumas faixas de frequência para vocês verem como vai ficar, tá? Não vou adicionar todas porque não tem necessidade. Vai, como eu falei, vai estar tudo na descrição do vídeo, no arquivo TXT. É só vocês abrirem e aí vocês vão copiar frequência por frequência em todos os campos aqui, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como vai ficar isso e a gente já volta aqui no vídeo. Então, pessoal, voltando aqui para mostrar para vocês, tá? Muita gente acaba se confundindo mesmo estando tudo explicado aí no TXT. É só ter atenção, tá, pessoal? O que eu falo, às vezes, as pessoas querem fazer as coisas com pressa, não prestam atenção. E aí chamam a gente para perguntar coisas que estão todas no TXT, né? Então, se você olhar o TXT com calma, você consegue fazer tudo isso aqui com as mãos nas costas, tá, pessoal? Porque está tudo exatamente como deve ser preenchido, tá? Então, vamos lá. São duas faixas de frequência, tá? Você vai colocar a primeira nesse campo, a segunda nesse campo. Aqui você vai colocar a potência máxima de saída. Nesses campos aqui, pessoal, é apenas acrescentar um hífen, tá, pessoal? Que é o tracinho de menos lá, tá? Você vai acrescentar esse hífen aqui, aqui embaixo. No tipo de modulação, vai estar no arquivo TXT. É esse mesmo aqui para todos os drones, tá? Da DJI. Aqui em tecnologias, você vai deixar como outras. E aqui embaixo no SAR Corp, você vai deixar o hífen também, tá? O hífen, como eu disse, é o sinalzinho de menos, tá, pessoal? É só vocês clicarem o sinal de menos em cada um desses campos aqui, beleza? Feito isso, clicamos aqui em incluir. E ele vai incluir a faixa de frequência que a gente acabou de acrescentar ali em cima, tá? Vocês vão fazer isso para as 21 faixas de frequência que estão no arquivo TXT do drone, beleza? Então, só para vocês verificarem, vou adicionar mais um aqui para vocês verem, tá? E um detalhe importante aqui, pessoal, ó. Eu adicionei mais duas faixas de frequência, a potência máxima de saída. E os próximos campos aqui, depois que você adiciona o primeiro, automaticamente ele já deixa salvo. Então, é só você clicar em cima de cada um e sair preenchendo. Você não precisa copiar novamente lá no TXT. Apenas essa opção aqui que você vai ter que selecionar a outras, tá? Porém, o restante dos campos aqui, esse, esse e esse, né? E esse daqui, você clica em cima do campo e automaticamente ele já vai te mostrar a informação. E aí, é só você clicar e preencher, tá? Feito isso, você vem e adiciona novamente. E assim, você vai fazer com todas as faixas de frequência que estão aí no arquivo TXT, tá bom? Agora, vamos aqui para a parte de especificações complementares. O que vocês vão adicionar aqui? Eu já vou mostrar para vocês. Então, nessa parte aqui, vocês vão escrever exatamente o que está aí no TXT. É só copiar, não precisa nem escrever. É só copiar esses dois nomes, tá? Quadricóptero, aqui vocês vão colocar o número de série do drone de vocês. E rádio controle, aqui vocês vão colocar o número de série do rádio controle de vocês, tá? E aqui também é uma coisa onde as pessoas acabam se atrapalhando e colocam o número de série do drone para o número de série do controle, tá? Porém, está errado. Ambos os produtos possuem, cada um, o seu respectivo número de série, tá, pessoal? E aonde está essa informação? A informação, o número de série do drone, tá, dos drones da DJI, eles ficam sempre ali no compartimento, aonde vai a bateria do drone, tá? Você retira a bateria do drone, vai ter uma etiqueta, normalmente com QR Code e abaixo desse QR Code, o número de série do seu drone, tá? Você vai pegar e vai adicionar o mesmo aqui, a mesma coisa do controle. Aonde fica o número de série do controle? O controle, se for o controle sem tela, ele vai estar na parte de trás do controle, tá? Na verdade, os dois controles, né, desculpa, o controle com tela e o controle sem tela, tá? Eles ficam na parte de trás do controle, abaixo de um QR Code, tá? Então você olha lá onde está o QR Code do seu controle, na parte de trás e vai ter a numeração do número de série, tá? É só você acrescentar ambas as numerações aqui, o número de série de cada um dos equipamentos e aí vamos clicar aqui em salvar. Eu não vou preencher nada porque isso aqui é apenas um exemplo, tá, pessoal? Mas vocês preenchem com as informações do drone de vocês aí, beleza? Feito isso, iremos aqui clicar em salvar. Nesse próximo campo aqui de laboratório, iremos selecionar a opção não se aplica e aqui vamos salvar. E aqui é a parte dos anexos, né, onde a gente vai anexar aqui todos os arquivos necessários para a homologação do seu drone, tá? No caso, os campos que você precisa anexar são os que estão com esse asterisco aqui em vermelho, tá? Então, certificado internacional do produto, as fotos do produto, identidade aqui pode ser a sua CNH ou seu RG, tá? Pode ter que ser um documento com foto e também serve o passaporte, tá, pessoal? Tem muita gente que acaba às vezes falando, ah, mas minha CNH está vencida, meu RG é muito antigo. Se você tiver um passaporte válido brasileiro, então vai servir também, você pode adicionar o seu passaporte aqui, tá? Manual do produto, tá? E aqui embaixo o selo Anatel. Esse selo Anatel é uma foto de simulação onde será colocado o selo da Anatel no drone e no controle. No caso, aqui seria apenas no drone, né? Porque o controle, como eu falei, ele já vem homologado de fábrica, tá? Mas a Anatel, de uns tempos pra cá, de alguns... Acho que esse último mês, se eu não estiver enganado, começou a solicitar, eu não sei porquê, não faço ideia o porquê, a foto de onde vai o selo de homologação do controle. Sendo que o controle já possui selo de homologação da Anatel atrás, tá? Mas vai entender o processo que eles estão fazendo, né? Então, pra evitar, isso aqui já vai estar lá na pasta também, que eu vou deixar pra vocês, tá? No link compartilhado. Vocês podem usar todos os arquivos que precisam ser anexados aqui, menos a parte da CNH e as fotos do drone que você precisa tirar as fotos do seu drone, tá? Se for, no caso, o seu drone estiver retido na Anatel, aí você pode utilizar a foto ilustrativa que está dentro da pasta para fazer o processo. Porque quando o drone está retido, você não tem como tirar as fotos originais do produto. Então, você tem que enviar uma foto ilustrativa pra eles, mostrando qual equipamento você está tentando homologar, tá? No caso, se você estiver com o seu drone, tire todas as fotos de todos os ângulos do seu drone, tá? E uma dica importante também, pessoal. Muita gente acaba tendo exigência por conta disso. As pessoas, às vezes, tiram fotos apenas da parte externa do drone, né? Tiram a foto ali de frente ou de cima. Pessoal, a foto que eles querem é a foto das etiquetas de identificação do seu drone, tá? E do seu controle. Então, não adianta você ficar tirando foto externa só e mandar pra eles que eles vão criar exigência no seu processo. Então, tira a bateria do drone. Como eu falei, a maioria dos drones da DJI, a etiqueta de identificação está no compartimento onde vai a bateria. Tira a bateria do seu drone e lá dentro vai ter a etiqueta. E essas fotos precisam ser extremamente legíveis, tá, pessoal? Muito importante. Não podem ser foto tremida e nem foto borrada, tá? Porque senão eles vão criar exigência pedindo pra vocês enviarem novamente. Então, tirem fotos de todos os ângulos aí, inclusive focando nas etiquetas de identificação, pegando o modelo do drone, FCC ID e o número de série do drone e do controle, tá? Anexem isso aqui, é... Convertam todas as fotos em PDF e anexem nesse campo aqui, tá bom? Lembrando que os arquivos não podem ultrapassar os 10 MB de tamanho, tá bom? Então, eu vou anexar aqui e já volto com vocês. Pessoal, um detalhe importante aqui também, tá? Aqui no certificado internacional, vocês precisam acrescentar um novo campo, tá? Pra adicionar o certificado internacional do controle também, que ultimamente a DJI... Desculpa, a Anatel anda pedindo pra enviar o certificado internacional também do controle, tá? Pra isso, é a mesma coisa. É só clicar nesse maisinho aqui que ele vai duplicar. E aí, aqui ele cria um novo campo idêntico ao campo que você acabou de duplicar e você pode anexar aí o certificado internacional do controle também, tá? Todos os arquivos estão dentro da pasta, como eu falei pra vocês, é só anexar diretamente lá da pasta, tá? Bom, pessoal, seguinte, tá? Vamos lá. Aqui eu anexei todos os arquivos que eram necessários pra homologação do equipamento, tá? Como eu falei pra vocês, o certificado internacional precisa ser do drone e do controle, tá? Então, adicionei aqui uma nova aba e acrescentei em cima o certificado do drone e embaixo o certificado do controle, tá? Aqui em fotos, aqui como é um exemplo, eu tô colocando fotos ilustrativas do equipamento, tá? Como eu falei, se você já tiver com o seu drone, você vai tirar as fotos do drone e do controle, focando aí principalmente nas etiquetas de identificação. Se o seu drone estiver retido, você pode usar essas mesmas fotos que estão aí dentro da pasta, tá? Só se atentem ao detalhe do seguinte, essa foto ilustrativa tá com a descrição aqui, ó, DJI Air 3 mais DJI RC 2, tá? Essa foto ilustrativa é para quem comprou o drone com controle com tela, tá? Se você comprou o controle com drone sem tela, você vai usar a outra foto que está lá, DJI Air 3 mais DJI RC N2, tá? Então se atentem a esse detalhe, tá, pessoal? Aqui embaixo a CNH, né, ou RNG, solicitante, ou passaporte, o que você anexar, você vai colocar a descrição aqui na frente. O manual do produto, pessoal, o manual desse drone, ele é muito grande, tá? Mesmo com... eu tenho um programa pago para compressão de arquivos em PDF, eu não consegui comprimir ele para menos de 10 MB, tá? Então o que eu fiz? Eu dividi o manual em duas partes, tá? Então ficou parte 1 e parte 2, tá? E a Anatel aceita do mesmo jeito, tá, pessoal? Até porque já fiz homologação desse drone e já foi aprovado. Então, desse mesmo jeito aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então não tem problema pelo fato do arquivo de manual estar dividido em duas partes, tá bom? Vocês vão fazer a mesma coisa, cliquem aqui, adicionem uma nova aba e adicionem a parte 1 do manual e a parte 2 do manual e coloquem a descrição na frente da mesma forma que eu coloquei em todos os campos aqui, tá? E aqui embaixo no selo Anatel, a mesma coisa, dentro da pasta vão ter duas fotos de simulação, uma para o controle com tela, que é o RC2, e uma para o controle sem tela, que é o RCN2, tá? Escolham o modelo do controle de vocês e anexem aqui e coloquem a descrição exatamente como eu coloquei no exemplo aqui para vocês, tá bom? Feito isso, pessoal, iremos avançar para a última parte aqui do processo. É só clicar aqui em salvar. Clicou em salvar, ele vai dar a mensagem aqui que os dados foram salvos com sucesso. É só clicar aqui em avançar. Nessa próxima aba aqui ele vai mostrar apenas um resumo para vocês, tá? O requerimento está em preenchimento. Aquele detalhe que eu falei lá na frente, se você olhar a situação do seu requerimento e ele estiver requerimento em preenchimento, é porque ele ainda está sendo preenchido, você não enviou ele para análise, tá, pessoal? Fiquem atentos a esse detalhe. Vamos clicar aqui em próximo. E chegamos aqui na última aba de declaração, tá? Nessa aba vocês vão selecionar aqui os termos, né? E vão estar de acordo com o que eles estão pedindo aqui e falando. Aconselho que sempre leiam todas as informações, tá? Para que vocês estejam atentos aí a tudo que eles estão falando aqui nas normas, tá, pessoal? Feito isso, é só a gente clicar aqui em concluir, tá? Concluir, pessoal. É outro detalhe onde muita gente acaba se passando aí. Em vez de clicar aqui em concluir, a pessoa clica aqui em próximo, tá? Clicando aqui em próximo, vou até fazer aqui para vocês para mostrar o que vai acontecer. Pronto. Cliquei aqui em próximo. Ele vai dar que os dados foram salvos. Ele vai dar essa tela de resumo aqui para vocês. E aí muita gente acha que fez isso aqui e o requerimento já foi enviado para análise. Porém, não foi, tá, pessoal? O requerimento, ele vai estar com status lá em preenchimento, tá? Porque você não finalizou sua homologação. Então, o que você tem que fazer? Caso você clique ali em próximo, clica aqui na aba de declaração novamente para voltar. Voltou na aba de declaração, aí sim você vem aqui e clica em concluir, tá? Eu não vou clicar em concluir porque esse processo aqui é apenas um exemplo que eu estou fazendo para mostrar para vocês como fazer a homologação do drone de vocês. Beleza? Bom, meus amigos, chegamos ao final aí do nosso vídeo, né? Como vocês viram, o vídeo aí super didático, super detalhado, como sempre eu faço aqui para vocês no canal, tá? O intuito aqui do nosso canal é esse, né? E a gente tem um feedback muito bacana aí das pessoas, né? Sobre os conteúdos que a gente tem aqui no canal, seja de homologação, seja para quem vendeu um drone e não sabe o que fazer, como eu já fiz um vídeo aqui específico falando sobre esse assunto, tá? É muito importante que se você vender seu drone, você cancele a homologação que você fez, tá? Isso vale para a homologação feita de importador para uso próprio, que é esse tipo de homologação que a gente acabou de fazer aqui, tá? Se você fez a homologação desse jeito, quando você vai vender o seu drone, recomendação da Anatel, tá, pessoal? Falei diretamente com os analistas da Anatel e é recomendado que a homologação seja excluída, tá? Antes de você vender o seu drone. A parte dos registros da NAC DC você pode transferir para o novo comprador, tá? Então, pessoal, eu acho que o que eu tinha para falar para vocês aqui é isso, né? Fizemos aí mais um vídeo topzão com todo o passo a passo de homologação desse drone aqui para que vocês fiquem com o seu equipamento totalmente legalizado, né? Para que vocês voem de forma legal e sejam sempre conscientes, tá, pessoal? Drone, como eu sempre costumo falar, não é um brinquedo, tá, pessoal? Isso aqui é uma ferramenta, tá? E nas mãos erradas, nas mãos de pessoas intrudentes, isso aqui vira uma arma, tá, pessoal? É muito perigoso. Então, fica a dica aqui para vocês. Usem sempre com consciência. E outra, leiam, entrem no site do DSEA, da ANAC, baixem as normas, tá? Deem uma lida para vocês ficarem por dentro do que é possível fazer, do que não é possível, tá? Operem o equipamento de vocês de uma forma legal, pessoal. Evitem dores de cabeça porque, dependendo da situação, vocês podem se encrancar, tá? Dá até cadeia isso aqui, tá, pessoal? Se você, dependendo da situação que você estiver envolvido, se você for abordado, seu drone pode ser apreendido, você pode ser preso e você pode pagar uma multa aí altíssima, tá? Principalmente ali em casos, como eu já citei, tenho vídeos aqui falando sobre isso, né, no canal. Se você estiver voando ali perto de uma área de aeroporto, tá, pessoal? De forma irregular, isso aí pode dar cadeia. Você pode ser preso, tá? E você pode ter que pagar uma multa bem salgada, tá? Isso não só para aeroporto, como hospitais, delegacias, presídios, tá? Então, fiquem espertos, não voem nesses locais, a não ser que vocês tenham uma operação legal para fazer nesses locais, tá? Com autorizações dos órgãos responsáveis, tá, pessoal? Então, fica essa dica aqui para vocês e, como eu já falei, quem quiser, entra no nosso grupo do WhatsApp e lá a gente está sempre mandando todas essas informações, dando várias dicas para a operação legal de drone, tá? Tem muita gente lá que entende também bastante, que está lá no grupo e sempre está ajudando quem está iniciando nessa jornada de drones, tá? E como eu falei lá no início do vídeo também, se você não se sentiu seguro para fazer esse processo, porque é um processo detalhado, precisa de atenção, tá? Então, se você não está confiante ou você não tem tempo mesmo para fazer, entre em contato com a gente, temos uma equipe que vai te atender e você vai deixar esse processo aqui em nossas mãos e vamos fazer tudo da melhor forma, com toda a segurança possível e a agilidade que você merece, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Já deixo aqui uma dica também para vocês. Não esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, pessoal. Isso é muito importante e ajuda demais o canal a crescer cada dia a mais, tá? Estamos aí com a meta de bater os 7 mil inscritos até o final do ano. Então, eu conto aí com essa ajuda de vocês, tá? Não esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação, deixem um like no vídeo, deixem um comentário e para você que quer ajudar de outra forma, tem aí o botão Valeu Demais, como eu falei. Clica no botãozinho, escolhe um valor simbólico para enviar para a gente para ajudar na produção desses conteúdos aqui, que dá bastante trabalho, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aí no próximo vídeo, pessoal. E até mais. Um grande abraço para todos vocês.